Hey guys, how you doing? Hoje é nossa aula 1 de inglês, nós estamos aqui em London, em Londres e vamos aprender a dizer oi. Vamos lá? Você pode dizer hi, hi ou hello, hello As duas expressões querem dizer oi ou olá. E uma terceira expressão que você pode usar é o hey, hey Hey quer dizer oi também ou e aí, é um oi mais informal. Tranquilo? Então não percam a próxima aula e catch you guys later, vejo vocês depois.